Será que vale fazer um refinanciamento de imóvel para pagar reforma? Bom, vamos entender primeiro o que é o tal do refinanciamento de imóvel. Ele nada mais é do que uma linha de empréstimo, onde o próprio imóvel é dado em garantia. Então esse é um dos nomes que ele tem, mas também é conhecido como empréstimo com garantia de imóvel, ou mesmo crédito com garantia de imóvel. Bom, a principal particularidade dele é que como o imóvel é a garantia da operação, você vai conseguir taxas de juros muito mais baratas do que o crédito pessoal ou outras disponíveis no mercado. Portanto, ele é sim uma linha muito interessante para quem está pensando em fazer a reforma. Isso porque a reforma nem sempre é um custo baixo e muitas vezes esse custo acaba sendo maior do que o que você imaginava que teria. Reforma sempre é uma surpresa. Pode ter que estourar um encanamento, você tem que trocar a tubulação de toda a casa. Então essa falta de garantias em relação ao valor da reforma faz com que ter uma linha de crédito maior e mais barata faça sentido. Por isso é uma boa. No entanto, você tem que prestar atenção no seguinte. Uma vez que você deu seu imóvel como garantia, mesmo que seja o único, o seu bem de família, ainda assim, se você ficar inadimplente, o banco vai retomar. Portanto, de um lado você tem o benefício do prazo maior e de uma taxa de juros baixa, mas tem o risco de perder esse imóvel se não pagar as prestações. Portanto, é sim uma boa usar para a reforma, desde que você tenha certeza que vai conseguir pagar as prestações.